Chegou o grande dia, teremos grito de é campeão! Vai ter Brasil e Holanda exclusivo na EA Sports. Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valerem a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui. Cabine 8, Luzail Stadion. Ao meu lado, Caio Ribeiro. É Brasil contra a seleção holandesa. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio. E Richarlison fecha a escalação do ataque. E a Holanda tá pronta pro jogo. Aqui entra com Van Dijk na defesa. Frank De Jong tá escalado com Derun no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Começa o jogo. Final da Copa do Mundo FIFA. Foca que dia. Olha a conclusão. Chega pra bloquear. Danilo. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Linda enfiada de bola. Chegou a bola. Chance. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? Danilo. Linda bola enfiada. Gol! Brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA pra abrir o placar do jogo. Eu confirmo. Placar um a zero. Gato pôr. Frank De Jong. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Recebe Richarlison. Impedimento. Correu antes. Insira Marta. Mênfis Depay. Olha a Holanda no ataque. Bombo Richarlison. Esse é Rafinha. Neymar. Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Revendo. Fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara pro gol. Pra marcar. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Neymar com ela. Corta o cruzamento. Manda pra longe. E arrancada quem pega. Pega não. Desce pro ataque. A voz se volta pra eles. É agora. Pra fazer. Gol! Aberto. Livre com o gol oferecido. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. A Holanda diminuiu. Vai ganhar força pro empate. Bola rolando de novo. A Holanda avança. Quero ver no ataque. Bergwin. Boa proteção da bola. Bola pro Bergwin. Desarme preciso na área. Falta. Bola parada pro Brasil. Dessa vez a juíza deixa barato. Mas foi a última pelo jeito. A próxima é cartão. Faltou um pouquinho. Lateral. Bergwin. Metida de bola em profundidade. Albot no babou e toma. Vai descendo. Vai descendo. Tem apoio. Cruzou. Na segunda trave. Mas o goleirão tranquilo. Fica com ela. Neymar. De longe. De longe. Hoje vem a batida. De Jong. Depay. Memphis Depay. Com o gol vazio até o saudoso, o Dodd e o Fernando do Thiago Leipzig faria. Não dava para errar. Uma reação histórica. Eles conseguem empatar o jogo, que coisa. Vai carregando, a rapaziada aparece para o jogo. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. Esse é o Richardson. Rafinha com ela. Por cima do gol. Na batidinha colocada. Com a bola Timber. Com a bola, Gakipo. Memphis Depay. Depay. Bola por cima, boa visão. Opa, impedimento marcado. Ai, 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 ai. Quero te ouvir, Caioba. Lance difícil, Guga. A jogada era boa, mas parecia um pouquinho à frente. Grande desarme para acabar com o ataque. Dá para sair no contra-ataque. Perderam a bola. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Atenção, boa bola enfiada. Espetacular, pega o goleiro. Levanta para a área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Cruzamento, buscando o Neymar. Dava tenta, afastou bem o cruzamento. Frank Deion. Steven Bergwin. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Bateu, vai fazer. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caioba. Que não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Está bonito esse duelo. Prende a bola, busca a jogada. Gol. Para passar a frente na final. Ainda tem jogo, Vilani. Mas agora a pressão está toda do outro lado. Gol. É início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. Ele vem carregando o ataque. Bergwin. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Esse é Richardson. Bloqueia, trava a bola. De Pai. Vamos trocando passes. O encrosamento está bom. Bergwin. Atenção para fazer. Manda a bola para longe do gol. E Charleston. Neymar gosta. E tem a bola. Esse é Rafinha. Vem a partida para o gol. É gol. Gol. Final da Copa empatada com esse gol, Caio. E que final, Vilani. E ainda tem tempo para os dois times buscarem a vitória. Estava com toda a pinta que eles iam para o intervalo perdendo o jogo. Mas eles conseguiram arrancar o empate. E vão agora muito mais confiantes para o segundo tempo. Esse é o futebol que a gente gosta. Jogo cheio de gols, Laika. The Room. Blind. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Bola enfiada. Que lance. Neymar. Para fora. Abusado. Folgado. Ele toca de cavadinha. A bola passa, Caio. Ousadia e alegria, molecote. Faltou só um pouquinho mais de controle na finalização para ela entrar. Continua avançando. Levantou. Pode ser bom. O ataque parecia bom. Vacilou, perdeu. A pinta. Encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Lusailistêmio. Um. 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 Recomeça o jogo. Segunda etapa. Grande final da Copa do Mundo FIFA. O travessão está limpo ainda. E a jogada morre. Desperdiçada. Gakpo. Derun. Ake. Derun. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Atenção para o gol. Bem no lance. Pega o goleiro. É escanteio. Chance de passar a frente no placar. Está tudo igual. Derun com a bola. Chute bloqueado. Vilani, o jogo está empolgante desse jeito. Porque nenhum dos times está satisfeito com o placar. Os dois estão incomodando a defesa adversária. Como a gente pode ver aí no número de finalizações. É gol. Derun. Passa para o Memphis Depay. Tem espaço. Dá para partir. Defendeu. E a bola está viva. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. A primeira foi sensacional. A segunda mais tranquila. Recupera a bola na área. MENFIS Depay. Frio. Desarma dentro da área. Recupera a bola sem falta. No travessão. Está viva. Antes se passam perfeito. O cruzamento era bom. Vai subindo a placa. Vem duas caras novas na equipe. Recebe Paquetá. Recebe Paquetá. Danilo. Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. Vamos para o arremesso. A Holanda vai avançando. Liberdade na ponta. Ele avala o goleiro. Tira a tinta. Vai para fora, cara. A cara alimentou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força. Vilani bateu muito forte. E aí acabou faltando um pouquinho de direção. Atenção. Brasil parte para o ataque. Para passar a frente na final. Ainda tem jogo, Vilani. Mas agora a pressão está toda do outro lado. Recomeça o jogo. Vitória parcial do Brasil. Só para o desarme. E rapaz, pegou feio. É falta. E a árbitra puxa o amarelo. Para mim, decisão correta da arbitragem. Toque para o Vinícius Júnior. Leobenga jogada. Passe interceptado. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Neves bateu. Boa defesa. Vai bem o goleirão. Cortou. Pressão no ataque. Reghorst. A bola não passa por ele. Neymar com ela. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. De Jong. Perdeu. Pênalti. Arbitragem marca. Coloca na marca fatal. Que chance para empatar. Vale o empate. Atenção. Partiu. Gol. De quem não afina. Ele converte o pênalti. Olha no replay onde essa bola entrou. Tem que ter muita confiança para bater o pênalti no ângulo assim. Virou o FC. Eita Laika. Trocação. Radaria. Está tudo igual de novo. Passou o gol. Enginhe do gol. Toque de cabeça. Tem que colocar a cabeça no lugar aí, meu filho. Bailey Blink. Descem. Ganham o campo. Vamos trocando o passe. De um entrosamento. Está bom. Corta o passe. Quero ver. Que defesa. Dá para aproveitar esse escanteio. Chance boa para desempatar. Veio o escanteio curto. Danilo. Danilo. GOOOOOOOL! Um golaço de muito longe. Que felicidade no chute, Caio. Que pintura. Finalizou com consciência de muito longe. E agora muda tudo no jogo. O cheiro de vitória, Caio. Até dá pra expulsar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Continuam trabalhando a bola de pé em pé. Esperando uma chance. E o que parecia bom. Acaba naufragando bola perdida. Olha a chance de contra-ataque. É pra fazer. Desce no contra-ataque. Atento no lance. Faz a defesa. Neymar bateu. Vem esse canteio. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Olha só. Bola na confusão. Pega o goleiro. Finalizou muito. Mal tava de frente pro crime, Caio. Praticamente recuou. O goleiro não teve dificuldade nenhuma pra agarrar essa bola. Desperdiçou uma ótima chance de gol. Frank Denhon. Martelando, abafando. Buscando um empate no finalzinho. Perdeu! Era pra empatar, Caio. Era um gol feito, Vilani. Agora não parece ter mais muito tempo pra nada. Bola boa, boa bola na enfiada. Vai fazer! Defendeu o goleiro. Segue o jogo, Caio. Vitória magra até agora. Não tem nada decidido. Neymar, bola direto na área. Salva, corta no último instante. Apareceu bem demais no lance. Esse é Rafinha. Com a bola, Bruno Guimarães. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Por cima, bom passe. Valeu o esforço. Mantenha a bola no ataque. Afasta pra longe. Toque errado. Entrega pra zaga. Neymar com ela. Que chance. Pra matar o jogo. Pegou o goleiro. Escanteio marcado. A vitória magra. Um gol resolve de vez. Escanteio cobrado. Na área. Afasta mal. Não tem jogo ainda. Não tem jogo ainda. Danilo com a bola. Com a bola, Bruno Guimarães. E agora... Gol! Para colocar as duas mãos na taça. Para matar o jogo no finalzinho. Deixaram carregar. E ele foi. 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 Para não perdoar. Bola para o fundo do gol. O golaço. Mas a marcação deu mole. Vilani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. E o placar aponta. 6 a 4. 1, 7 a 0. Quer dizer... É futebol. 6 a 4. É isso mesmo. Não marcou a falta. Deu uma lei da vantagem. Segue o jogo. Mas não teve vantagem. Falta marcada na origem do lance. Sobe o cardão. Casemiro está pendurado no jogo. Carrega. Vai jogando no sofrimento. Arraça. Está machucado. Vinícius Júnior bateu. Carimba a zaga. Levanta para a área. Está aí. O apito final é campeão do mundo. Um dia para a eternidade. A vibração toma conta do gravado Caiova. Que título. Que time. Vinícius Júnior. Além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram. Para ganhar essa Copa do Mundo FIFA. Deixaram tudo em campo e merecem a taça. Merecido. Parabéns. Que festa do futebol. Chega a hora da coromação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo. Da comissão técnica. Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caiova. Eles merecem. Merecem. Levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gravado. Para vibrar. Um dia para a eternidade. Deixei. 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 Deixei.